Meu povo, agora a gente vai tá pegando aqui todos os colecionáveis do Mar Revolta, certinho. Lembrando que o tempo de cada item vai tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, já fica ligeiro pra não tá perdendo nada. E bora que bora. A gente vai vir primeiramente pra cá, pra essa árvore wak wak. Foi ok, desceu. Já temos o colecionável. Que é esse daqui, o pente de uma princesa. Novamente a gente vai sair daqui do ponto de referência à árvore wak wak. Só que agora a gente vem pro outro lado aqui. Vem pra cá, pra direita, ó. Dá uma carreira pro rumo daqui, pra pegar essa parede. E vamos pegar aqui o Jalo. É chato às vezes. Agora nesse ponto a gente vai tá pegando aqui uma moeda de chachas. Jogou o chachas pra cá, pra cima. E então ela transportou pra ele. E aí nós pegamos a moeda. Queridos, agora a gente vai fazer uma longa caminhada pra pegar a moeda de chachas que tá aqui em cima, ó. Então, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. E pegamos a moeda. Vamos sair daqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.